Oi vlog, feliz segunda-feira, tô começando esse vídeo do nada, aleatoriamente, porque sexta-feira vou pra praia, vou pra Ilha Bela, com meus pais, com o boy, aí achei que seria legal filmar um vlog essa semana, não filmei nada na semana passada, porque não deu tempo, e eu ainda tô tentando editar aquele vlog aleatório do começo do ano, mas se não tá fazendo muito sentido é porque não tem uma linha do tempo que faz muito sentido, e aí eu tô pensando se vale a pena postar ou não, mas... Enfim, hoje é uma segunda-feira comum, tô só trabalhando aqui, fazendo post pra rede social, né, de médicos e tal, que é o que eu faço na agência, e é isso. Aí daqui a pouco a gente vai pra academia, vou fazer esteira, Danilo vai treinar, bem provavelmente, e é isso. Não tenho nenhum plano mirabolante pra essa semana, além de viajar, então achei que seria legal filmar um pouco e mostrar um pouco. Ah, uma novidade legal foi que eu criei o grupo do Telegram pra postar promoções da Amazon, postar indicações de livro, falar o que eu tô lendo, conversar um pouco com o pessoal direto no Telegram, colocar a enquete de livro, eu começo esse livro, eu começo esse. Então, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser entrar, e comprando qualquer coisa na Amazon com o meu link, vocês me ajudam, porque eu ganho uma pequena comissão, não muda absolutamente nada pra quem tá comprando, segue o mesmo preço, o que muda é que vocês vão receber promoções sem ter que ficar caçando, porque eu vou fazer essa parte de caçar as coisas. E é isso, se você compra pelo meu link, você me ajuda, eu agradeço, você é bonito, e é isso que eu posso dizer. E é isso, se você compra o meu link, 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 E é isso, se você compra o meu link, 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 você compra o link, você compra o meu link, você compra o meu link, você compra o 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 link, você Hoje é terça-feira, tava aqui trabalhando, mas agora é hora do almoço, a minha cara tá horrorosa, como vocês podem ver, mas tudo bem. E aí a gente vai almoçar, hoje o menu é o quê? Peixe com arroz. Hoje é dia de regar as plantinhas, então nós temos o bambuzinho do Danilo aqui, que ele não deu o nome ainda. A Samambaia enorme, da biblioteca que tá aqui também, recebendo a aguinha dela. Eu acho que o nome dela é Samanta, ainda não decidi, mas eu acho que é. E a nossa primeira filha, Catarina, que é uma ficus perfeita, que tá vivendo a melhor vida. Só que eu percebi que essas folhas daqui de cima tão bem molengas, eu não sei dizer o que tá acontecendo, porque elas não estavam tão molhas assim até esses dias, não sei se é normal, tem que dar uma pesquisada. Porque essas três folhas são novas, tipo, saíram algumas semanas atrás. E ela tá linda. E aqui temos pano de chão secando. E é isso, gente, isso aqui é a nossa varanda. Não aparece muito nos vídeos, mas a gente gosta bastante, dá pra receber o pessoal aqui, bem tranquilo. E tem essa planta também, mas essa aqui é de mentira. É planta de plástico, falsa. Mas é bonita também. E aquela ali também, também é falsa. Essa aqui também é de plástico. Algumas são de verdade, algumas são de plástico. Essas três são de verdade, o resto tudo de plástico. Vou aproveitar, mostrar um pouco da sala. Como tá. A gente colocou o espelho de sol lá, e aqui tem o bar. Aí o quadro que a gente comprou, ignorem esse ventilador horroroso. Aí a sala tá assim, no momento. Muito linda, falta só um... Segurando um balde. Falta só uma prateleira que eu quero colocar aqui em cima. Com uma plantinha caindo. Mas aí eu vou fazer isso depois. E é que tá o livro que eu tô lendo no momento. O livro físico. Que é uma... Esse é não ficção. Que é uma autobiografia da Chanel Miller. Já falei sobre esse livro aqui algumas vezes. Eu tô gostando muito, por enquanto. Eu tô nessa parte aqui. Já coloquei um monte de... Dobrei um monte de orelha. Enfim, tô gostando bastante. E pro meu livro de ficção eu tô lendo... Pro livro de ficção eu tô lendo no Kindle. É um que chama... Ó, o cozinheiro. Que chama... Qual que é o nome? Qual que é o nome do livro? Ah. Que chama Kill Creek. Que é um livro de terror sobre uma casa mal assombrada. Então, é isso. Oi, vlog. Terminei de trabalhar agora. Eu tô esperando o Danilo fazer as reuniões dele terminar. Pra gente poder ir pra academia. Aí eu vim dar uma olhada nas prantas. Aí eu pesquisei. Na realidade, essa uma baia tá bem. Eu acho que... O duro é que tem que pôr muita água nela. Porque ela gosta de bastante água, né? E aí eu rego ela, tipo, a cada dois, três dias. Às vezes mais, às vezes menos. E o duro é que, tipo, eu tenho que pôr muita água. Daí ela fica vazando pra baixo. Porque eu não coloquei ela dentro de um vaso pra segurar a água. Então, ela tá só dentro do vasinho dela mesmo. E aí fica caindo pra baixo. Então, eu tenho que deixar aqui na pia até secar. Porque senão suja a estante, né? Fica sempre a estante, molhar a estante. O bambu também é um que demora um pouquinho pra água ir embora. Eu coloco bem pouco porque ele é pequeno. Então, eu pesquisei um pouco. Ele não precisa de muita água, pelo que eu vi. Mas eu posso estar errada, né? E a minha filha, Catarina. Eu pesquisei o porquê que a folha tá ficando mole. E descobri que eu posso ter afogado ela um pouco. Ou foi a questão da temperatura. Que aqui em Jundiaí, onde eu moro, esfriou muito do nada. Tava mó calor e de repente ficou frio. Começou o outono. E aí eu acho que pode ser uma dessas duas coisas. Eu coloquei mais água nela hoje, que não foi muito bom. Porque eu não sabia. Só que o problema é, eu tô regando ela só uma vez por semana. Então, eu não vejo como é que ela pode ter afogado. Eu não coloco muito. Então, não sei. Vamos acompanhando aqui as próximas... Próximos updates dessa plantinha. Mas ela é bem linda, gente. Aqui, ó. Nessas daqui de cima. Que deu uma amolecida. Que tá bem mais molinha. Um pouquinho mais murcha. Mas só essas. Todas as outras estão super bem. Essa folha tá linda. Essa também. Então, eu não sei, gente. Tá tudo ótimo. Só tem algumas partes que tá meio comido. Porque quando a gente comprou lá do lugar, tava meio comido. E aí, não tem muito o que fazer, né? Tô tentando não mostrar o varal. Porque agora tem roupa pendurada. E aí, eu acho que fica sem graça. Pra mostrar o varal com roupa, né? E é isso, gente. Vou sentar aqui fora agora um pouco. Aproveitar que deu uma esquentadinha. Ai, que é um negócio no meu olho. Deu uma esquentadinha de novo. Hoje, eu fiz uma identidade visual. Foi super rápido. Pra um milagre. Fui mais rápido do que eu sou acostumada a fazer. Acho que... Não sei. Eu tava mais inspirada pra se ver. Normalmente, demoro mais. Enfim. Aí, depois eu vou treinar. Eu tenho feito esteira só. Tipo, eu corro na esteira. Ando na esteira. Fico trotando lá. Até a hora que eu não aguento mais. E paro, venho embora. Hoje, eu queria fazer só meia hora. Porque eu não quero ficar muito tempo na academia. Tipo, eu tenho frila pra fazer e tal. Aí, voltando, eu vou jantar. Acho que a gente vai fazer estrogonofe na janta. De carne. E aí, depois eu vou... Eu tenho que fazer um frila. E... Não sei se vocês querem saber sobre o design, assim. Sobre como eu atuo dentro do design. É... No trabalho, eu trabalho numa agência de marketing médico. Eu já falei aqui algumas vezes. Então, a gente faz marketing pra médicos, basicamente. Não tem muito segredo. Então, eu faço logo de médico. Eu faço site de médico. Mídias. Enfim. E aí, pra frila, eu pego de qualquer tipo de empresa, assim. Que queira me contratar. Eu pego frila. Não tenho um nicho específico. Desde que o cliente entenda o meu estilo. Porque o meu estilo é um pouco mais minimalista. Não faço logos muito... Cheio de balangandã e tal. Mas eu vou deixar meu portfólio linkado aqui embaixo. Eu preciso atualizar ele. Mas eu deixo ele linkado aqui na descrição, caso alguém queira ver de curioso. Mas é isso, gente. Eu sou designer e trabalho com isso. E aí, depois que eu fizer esse frila, eu gostaria muito de pintar a unha hoje. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque não sei se vai dar tempo. Eu queria ler também o livro. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo, né? Acabei de perceber... Essa é a câmera do caos. Acabei de perceber que eu coloquei roupa pra lavar. A câmera não enfiada no meu nariz. É roupa colorida pra lavar. E esqueci dentro da máquina. Oi, gente. Tô nessa localização diferente hoje. Porque eu coloquei uma cadeira dentro da cozinha pra ver o Danilo fazer a janta. Aí eu tô sentada aqui e só esperando ele cozinhar. E se o feminismo for legalizar, sim, mas como essa serão comuns. Capaz de pegar uma cerveja já, já. Porque ele abriu uma pra ele. Só que ele abriu uma Heineken. Eu não gosto de Heineken. Só que a gente tem amistão. Então talvez eu bebo uma amistão. Não sei. Esse barulho é ele cortando o alho. Vou aproveitar que eu tô esperando aqui ele. Vou fazer um update de leitura. Treinei, né? Fui lá fazer bike. Daí eu fiz a unha e pintei. Agora tô esperando ela secar. E aí eu queria falar. Eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo agora. Então eu tô lendo Kill Creek. Não lembro o nome do autor, mas vou deixar aqui a foto da capa. Que é um livro de terror sobre uma casa mal-assombrada. Que resumidamente é uma revista famosa de cultura pop de terror. Faz uma entrevista pro Halloween com os quatro autores de terror mais famosos da época. E convidar eles aí a passar uma noite nessa casa mal-assombrada de Kill Creek. E essa é a história. Tô em 30%, mas tô achando super denso, super lerdo. Não tava fluindo muito bem. Até agora não aconteceu nada. Já tô um terço do livro. Nada aconteceu demais. Eu pensei que fosse um negócio super fluido, super boboquinha. Mas no fim é um pouco mais denso do que eu imaginei. Não é ruim, mas eu imaginei que ia ser mais leve, né? Vamos acompanhando. E o outro livro que eu tô lendo, que eu já falei aqui, é Eu Tenho Um Nome, da Chanel Miller. É uma autobiografia em estilo memoir que conta a história dela, né? Que ela foi abusada numa festa em Stanford, na Califórnia. Não sei se todo mundo conhece esse caso. Ficou mais famoso na época. Deve muita cobertura da mídia. Porque o estuprador, né? O Brock Turner, ele saiu livre. Pagou uma fiança minúscula no dia seguinte e estava fora da cadeia. Sendo que teve várias testemunhas. Enfim, e daí ela foi a vida inteira taxada como a vítima. E ela que tinha se jogado pra cima dele. Ficaram falando que ela tinha gostado, que não sei o quê. Só porque ele era um aluno, assim, exemplar, rico. Que era nadador da faculdade. Daí encobriram. Enfim, foi uma merda. Foi uma situação ridícula, horrorosa. E aí, ela escreveu um livro sobre a vida dela e sobre essa experiência. E é muito bom. Tô gostando muito. Eu tô, acho que... Eu tô um pouco antes da metade. Mas tô gostando bastante. E aí, eu acho que vou levar o meu Kindle e esse livro pra praia na sexta-feira. Não sei se eu vou conseguir ler ou não. No carro, provavelmente, eu leio um pouquinho. Não muito, porque eu fico um pouco zonza. Mas lá em algum momento, se tiver um tempinho pra ler, é bom levar os meus livrinhos. E aí, depois, eu acho que talvez eu comece um lugar bem longe daqui. Porque o Danilo falou muito bem. E aí, saiu o trailer do filme. Daí, eu fiquei curiosa. Daí, enfim, acho que eu vou ler em algum momento esse daí também. Gente, eu vou tirar o óculos, porque não tem cabimento tanto que eu tô feia. Mas eu não fiz nenhuma parte de vlog hoje. Hoje é quarta-feira à noite já. É nove e meia. E a gente vai jantar agora. A gente pediu um hambúrguer gourmet, que eu tava com vontade. E vamos assistir o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire. Vamos rever enquanto a gente come. Eu já assisti Pânico 4 hoje. Eu amo Pânico 4. É um dos mais legais, assim. Muito bom. E agora eu tô liberada pra assistir o novo Pânico. Porque eu relembrei tudo, assisti tudo. Então, já consigo assistir o Pânico novo, que saiu esse ano. E eu não filmei nada hoje. Porque, honestamente, eu tava sem carisma nenhum. Eu tô na TPM. Então, eu tava totalmente sem paciência. Sem bom humor. Não fui treinar. Para a gente trabalhar, eu vim direto assistir Pânico. Porque eu precisava de um momento, entendeu? Aí, agora eu tô mais alegrinha. E é por isso que eu tô ridícula de feio. Eu tirei minha lente hoje. Coloquei o óculos porque tava cutucando muito meu olho. Me incomodando. As minhas lentes não tão dando nada mais. Eu uso... Uma semana começa a cutucar meu olho. Eu não sei o que tá acontecendo. Talvez eu tenha pegado um lote ruim nas últimas três caixas que eu comprei. Não sei. Enfim, daí o Danilo falou buscar o lenche. E aí, a gente vai comer e assistir a Homem-Aranha. Tô muito feliz. Quartei. Em plena sexta e em plena quarta. Ou quartei. Por favor, ignorem o ventilador aqui, tá? Hoje é quinta-feira, seis e meia, né? Seis e vinte. Eu fui na casa do Danilo levar ele treinar lá, né? Na casa do pai do Danilo, né? Ainda tô acostumada a falar assim. Pra ele treinar lá e fui entregar uns livros pra tia dele, que ela faz uma biblioteca real da nossa biblioteca. Então, ela pega livro, lê e devolve. E ela leu agora Mr. Mercedes e esse da Karen Slaughter. Exposição ansiosa. E aí, eu vou colocar de volta aqui. E emprestei outros dois da Karen Slaughter pra ela. E também foi na agência que a gente ganhou o ovo de Páscoa da agência. Então, eu fui lá buscar meu ovo. E é isso. E agora, eu tenho que fazer uma todo list. Vou até apoiar na mão aqui, que eu tomei sem ar. Que eu vim andando. Tava um tempo até agora. É. Então, eu tenho que fazer uma listinha de coisas que eu preciso fazer hoje. À noite, eu preciso tomar bem, lavar o cabelo, fazer minha sobrancelha, fazer mala. Passar roupa, lavar a louça. E eu acho que é isso. É, acho que é isso. Então, vou guardar esses livros. Daí, a gente acompanha como é que vai rolar daqui pra frente. Daí, a gente acompanha como é que vai rolar daqui pra Завес, E aí De geweira, a gente acompanha como é que vai morar daqui pra Alle Alp 삶, E aí É que fucked isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto